Ô Vandy Oi Põe o chapéu da Kate Cowboy aí Tá saindo um fio de cabelo na cara dela Era o quê? Que que é isso? Deixa eu ver Mano, que é isso? Que que é isso? Mano, como que eles conseguiram... É que mexeram no Twins, né? Ah, verdade Não, mexeram no Twins e o jogo acaba, mano Tem a Kate analisando Mano, tá muito feio isso, cara, calma aí Tem até a Kate olhando pro nada Ah, ele voltou Vai voltar Ah, tá comigo aí, Deus, cara Puxou a língua exceta? Ah, achei que ele ia sair, achei que ele ia voltar no Bet Ah, tá Ih, vai tunelar Vai tunelar Vai tunelar Vai tunelar Ih, vai tunelar lá Por que que o vilão ta a 10 fps, mano? É bug? É o rei em game, né? Pra vocês ele ta tipo a 10 fps também? Sim, ele parece ta andando saltitando, né? Sim! Ah, ele quebrou a pallet aqui, eu não tinha visto. Vou tirar meu play, não vou tirar não. Ficaram bem ali. Deixa o vilão puto. Isso, velho. Caralho, minha câmera bugou no dash. Caralho, o vilão 10 frames por segundo correndo ali. O careca ta muito feliz indo ver. Sim, mano. Tem um totem aqui, velho. É brinquedo? É brinquedinho. Estranho, velho. O jogo todo a 60 e o vilão a 20, velho. O vilão em slide. O vilão em powerpoint. Tem serve? Não. Gusta. Que rubé. Não tem o vilão nenhuma no mapa. Opa. Vai a porra. Vai a porra. Ai. Ah, vilão, ai está troca. Morreu? Ah, ele virou em tudo. Não, não, não. Ah, ele parou pra quebrar. Ele quebra tudo. Tá indo pra cê gusta. Não. Ou, vai. Nossa, eu tô furioso. Caralho, tu deu errado. Achei que ele tava aqui, ô filho da puta. Ué, cê não tava no meu gen? Achei que cê tava no meu... Meu Deus, eu errei o buraco. É que tá tudo bem, gente. Eita bela. Amado. Spray, spray. Puto eu comentei por aqui. Pô, ela quase tomou um balançado. Ah, e? Achei que ele vai a porra. Leva, aecha o release. Urumuros. Achei que ele vai a porra. Urumuros. é óbvio que não vai tentar o que que tem a ver alguém tem adrena alguém tem adrena eu uso mais essa perk no urgeno quem que usa o adrena ele perdeu mano ele me perdeu ele me perdeu ele quer cura nego tem certeza que quer curar aqui não quer curar mais atrás da pedra eu quero aqui mesmo vem cá vem cá vem cá ah eu queria perigo velho mano ele vai achar nós ele não meu deus ele não tem fone velho e não era com fome é uma inacreditável a nossa o que que é isso é que eu queimei o poder dele mano é o nome dele cara ele deu o segundo deixa eu correndo depois isso que porra é o mesmo é esse que esse par só que é o mesmo só que meu Deus meu Deus não vi que ele tá vindo pela esquerda mano e o ué o palívio mano ali meu meu peso morreu não morreu na chegada na parte ela chega na parte vai pegar as cinco frames por segundo ali ó caralho vai brinca com o vilão ele beitou que tava na lida E save o Krombs, né? É, save o Krombs. Tá vindo em minas sete. Pior que o Green Brace com o Dead Man ficou como tá, né? Nem mexeu. Botou já? Eu achei que eles underify o Green Brace. Foi mó delírio, ninguém usa essa bosta, né? O Frenharão? Não é que não usa, é que sei lá. Eu achei que era mais forte. Falando que foi mó hype, tá ligado? Raramente tá vendo alguém usar. Só que não foi dessa build, né? Ah, tá pertinho. Ah, mano, ele te errou! Ele te errou, mano. Tô tomando o cu, velho. Chegou de frente. Meu Deus! Meu Deus! Acabou, Jack. Você correu pro lugar que não tava nenhum curado, mano. Ah, mano, não. Pelo amor de Deus, o que o cara fez, mano? Deixa eu te curar, né? Lívia pulou 10 anos depois pra dar o leite. Pera, vai me irritar? Poxa! Vai, usa! Vai, vai, outra vez. Playtime is over. Isso, meu irmão. Me bate no Bojack. Top 1. Que Bojack sou eu, mano? É você? Me bate na livre. Caralho, eu sou real, velho. Pera, eu sou eu. Ah, o cabelo da Kate fica normal. Ah, não. Fica normal, não. Dead by daylight. Era o Douglas. Era o Douglas. Já que ele tava em live, mano. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Quem que falou que ele tinha unicórnio? Eu gosto. Eu gostava. Caralho, não tem mesmo, né? A mão da minha Kate tá roxa, mano. Que porra é essa? A mão, né? É, ó. É minha também, não tá, não tá, não? Ai, ele quase errou. Que porra é essa, mano? O que é isso? Caralho, mano. Que medo. Parou de sangue pra mão dela, velho. Pesadelo. Ele botou uma poça. Quem que é essa Kate aqui, hein? Me cura. Me cura. Tem gente sete, oito. Vou virar um manequim aqui, mano. Essa Kate sou eu. Mentira. Ah, cara. É, alguém me cura no check. Não é possível, mano. Depende da situação. É, a aura é mais broken. Nossa, eu espero que caia a toba pra esse filho da puta que cancelou o meu Azarov. É isso, Lívia. Calma. Caralho, eu não desejaria o toba a ninguém, mano. Eu desejo a ele, mano. Nem pro meu pior inimigo eu desejo que jogue no toba. Eu espero que ele esteja de spirit e caia a toba pra ele ver como que é bom. Só eu escutando os bichos lá gritando. Ele tá com poder na vida, eu acho. O mapa errado aí, ó. Menos dois. Ah, tô na merda aqui, velho. Certo, eu ia ter que demolir esses filhos da puta. E eu... Ficou até calado. Se for o demon botando sacrifical, tirei do time. Sacrificical. Eu tô na menina do poder infinito aqui. Como eu descobri o que era eu? Nossa, eu tomo nicho, velho. Tá com a skin branca lá do cabelo branco. Mano o demon fazendo força pra ser pinhead à toa aquela vez, mano. É muito bom, velho. É. Eu dei um sustinho em você, tipo, você demorou um segundo assim e depois tomou, tipo, caralho. Ele me guivou. Ah, ele vai chutar meu gen do 9, mano? Sério? Eu tenho 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. É. 9? Ah, ele tem team damage ou não? Não, é. Não, é. Você não deve ter também, será? Não acaba não o poder dele? Ele não chutou nenhum gen. Ah, ele chutou o gen daqui, né? Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acaba! Acabou! Ah! Meu gen do 9 tá avançado, alguém pega, pelo amor de Deus. Ele becou. Ele tá vindo bem, tá vindo bem. Nossa, humilhado. Nossa, humilhado, mano. Manda viva. Eu tô de meio do mapa. Se ele vir em 8, eu tô 10, cara. Eu aviso, eu aviso, eu aviso. Eu tô meu gen. É, vem mim, vem mim, vem mim. Ah, não cheguei na pallet, mano. Ah, humilhado, você vai ali. Lugou, mas... Vê se vai oito aí, alguém que tem visão de... Não tem ou não. Oito, 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 oito. Levanta nóis, Joe. Eu vou levantar o... Caralho, quem é que tava três ali? É eu, velho. Eu achei que ele não ia ter um botar aqui. Ele ia estar troll, mano. Eu tava esperando já, brincadeira. A vez se ele vir, eu vou botar aqui. Sim. Ele pro... Um do 4, um do 4, um do. Um do 4? É. Meio do mapa, meio do mapa não. Oito, 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 oito. amor eu dei uma obra droga da minha vida que ele não veio eu acho que eu vou pegar o cheque burro é que ele é como é que eu achei que eu ele tentou me aposentar mano agora é brincadeira ele vai para você vai para você vai para você 3 3 galera ninguém é isso que eu chequei no box caralho eu nunca vi um eu nunca vi um cara mandar um é o play tão rápido mano mano eu vou tá agora eu tô achando o save não conseguiu caralho tá vendo ela na perna da seba atrás da saia andando agora ela não tá vendo é pra mim eu acho peguei a gente também é é que eu morro isso não vou me relaxar aqui na real o meu gente também ficou avançado não sei se ela deu o copo ela deu o copo aí eu peguei a outra aqui não é o quebrar a visão dela não não tenta dar para ele aqui tá ela só se cancela o brinquedo e ela anda nossa humilhada e ela não te vê ela anda e nossa caralho vergonha não aí o primeiro ganho não se deu um blick no chão ali pedeu sal o primeiro ganho sempre que nós faz isso e aí x te cura e salvo aham ou não tá me curando para a próxima partida é o outro lado mano o seu decolme ser muito bom meu Deus 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 o 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